Que Deus te abençoe poderosamente onde você estiver recebendo essa oração que a graça que a luz do nosso Senhor Jesus Cristo te alcance agora estamos iniciando essa oração do dia e eu tenho a certeza que hoje Deus vai acalmar o seu coração eu quero fazer uma oração nesse sentido para acalmar o seu coração a sua alma para que você possa confiar em Deus a Bíblia diz que Jesus ele acorda de um sono onde os discípulos despertaram ele e ele acalma aquela tempestade que estava agitando o barco jogando o barco de um lado para o outro que estava tentando impedir com que eles chegassem do outro lado da margem e às vezes surgem tempestades na nossa vida com o propósito de impedir você de chegar do outro lado mas quando Cristo está no nosso barco quando Cristo está na nossa vida então as coisas são diferentes amém você passa a ter tranquilidade você passa a ter paz mesmo em situações de tempestade em situações onde os ventos são contrários então hoje nessa oração eu quero ministrar com você essa oração para que você tenha paz para que você tenha tranquilidade e para que Deus venha acalmar a sua alma eu não sei como você está agora o que você tem passado Deus sabe todas as coisas e Deus vai te ajudar em o nome de Jesus Cristo eu já estou aqui com a Bíblia aberta no livro de João capítulo 20 o versículo 19 eu quero trazer essa palavra eu quero trazer essa direção e eu quero orar junto com você nessa manhã em o nome de Jesus Cristo amém escreva aqui nos comentários já é antes do pastor começar a ler o texto paz transbordante amém pode escrever isso agora nos comentários porque essa paz que nós vamos buscar é essa paz que Jesus ele vai te dar amém e a paz ela também é ela é ilustrada na Bíblia ela é comparada na Bíblia com paciência isso é importante meu amado minha amada você ter a paciência e não tomar decisões na hora da ira na hora da revolta na hora que você está chateado irritado a Bíblia diz ireis mas não pequeis então ficar irado todos nós ficamos não é verdade às vezes surgem situações que provocam a nossa ira mas nós não podemos pecar na hora da ira então tem muitas pessoas que acabam pecando acabam desistindo da fé do objetivo acabam se afastando de Deus e perdem a bênção então hoje Deus vai acrescentar na sua vida essa paz essa tranquilidade para que você possa meu amado minha amada viver uma vida de qualidade nessa terra é como diz lá no livro de Hebreus necessitais de paciência para que depois de haver desfeito a vontade de Deus você possa alcançar a promessa amém você vai alcançar essa promessa em o nome de Jesus Cristo eu quero que você clique agora nesse botão aqui embaixo que está escrito compartilhar clica nele vai aparecer aí o WhatsApp aí você clica aí no ícone do WhatsApp e você manda para pelo menos cinco pessoas agora essa oração amém mande agora para essas pessoas o abençoador é abençoado olha só só Deus sabe o quantas pessoas têm sido alcançadas e têm sido abençoadas quando você compartilha quando você envia essa oração para outras pessoas e Deus vai te abençoar através desse ato amém de bondade de evangelizar de propagar o reino de Deus olha só meus amados o que a Bíblia vai dizer deixa eu beber a minha água aqui olha o que a Bíblia diz aqui no livro de João capítulo 20 versículo 19 chegada pois a tarde daquele dia o primeiro da semana encerrado as portas onde os discípulos com medo dos judeus estavam o medo dos judeus né tinham se ajuntado chegou Jesus e pôs-se no meio olha que tremendo isso meu amado minha amada aqueles discípulos estavam com medo aqueles discípulos estavam apavorados eles viram como Jesus havia morrido havia sido injustiçado maltratado eles presenciaram tudo e eles também seriam os próximos o povo condenou Jesus aquele mesmo povo que adorou Jesus não é? na entrada triunfal foi o povo que diz que deveria ser morto que condenou né que mandou soltar o Barrabás então os discípulos estavam com medo dos judeus eles estavam se escondendo talvez você está passando por algo parecido você está sob uma ameaça ou alguém da sua família foi ameaçado por uma pessoa perigosa ou a ameaça não vem de pessoas mas doenças que surgiram situações que aconteceram que estão colocando em risco a sua vida ou de alguém da sua família alguém que pode estar nesse exato momento entre a vida e a morte e você está com medo meu amado minha amada Jesus está entrando na sua casa agora Jesus está entrando na sua vida agora e Jesus está entrando está chegando a essa pessoa da sua família que está por um fio que precisa muito de libertação e de misericórdia e de cura então meu amado olha só já senti de Deus aqui isso aqui é direção de Deus eu quero que você escreva aqui nos comentários o nome de alguém que vem à sua mente agora pode ser que você faz muito tempo que não pensa nessa pessoa mas agora ela veio no seu coração é Deus dando livramento para essa pessoa através da sua fé e no final agora não no final essa pessoa que você escreveu aqui ou estas pessoas que você escreveu você vai enviar essa oração para elas você vai enviar compartilhar com essas pessoas amém porque Deus está operando meu amado minha amada Deus está dando um livramento muito grande nessa hora nessa noite nessa manhã perdão você crê nisso? em o nome de Jesus Cristo? você crê que Deus está operando agora? então escreve o nome dessas pessoas daqui a pouquinho eu vou unir a minha fé com você e vamos determinar essa benção então os discípulos estavam com medo dos judeus e a Bíblia diz que eles tinham ajuntado e chegou e pôs-se no meio e disse paz seja convosco receba meu amado minha amada essa paz receba essa benção na sua vida agora em nome de Jesus Cristo onde você estiver independente de qual situação você esteja passando algo que para medicina é impossível é irreversível Deus está te dando paz agora receba essa paz receba essa alegria receba essa benção na sua vida em nome de Jesus Cristo ele está dizendo para você nessa manhã paz seja convosco e dizendo isso mostrou-lhe as mãos e o lado de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor aleluia meu amado minha amada a presença de Jesus na sua vida ela traz paz e ela traz alegria que você possa receber nessa oração essa paz e essa alegria que vem de Deus eu já vou orar com você amém eu já vou fazer essa oração em nome de Jesus Cristo e o versículo 21 disse-lhes pois Jesus outra vez olha só outra vez paz seja convosco Jesus ministrou duas vezes para aqueles discípulos a paz eles estavam vivendo um momento de tensão muito grande Jesus havia sido martirizado crucificado então eles precisavam de muita paz amém é como se fosse um segundo toque e as vezes acontece isso Deus ele tem que falar com você mais de uma vez aquela mesma palavra olha que tremendo isso e porque que Deus faz assim pastor Helder para que a palavra entre no seu coração e para que você possa meu amado minha amada receber o seu milagre a sua paz a sua graça em o nome de Jesus Cristo eu vou orar com você nessa manhã eu quero unir a minha fé escreve aqui agora nos comentários o seu pedido eu pedi para você colocar alguém que vinha a sua mente porque eu senti agora é o seu pedido o que que você precisa escreve aqui que eu vou unir a minha fé tá bom em o nome de Jesus olha estamos terminando esse mês de agosto mês setembro vai ser muito forte vai ser um mês de bênçãos transbordante na sua vida um mês de maravilhas de coisas extraordinárias que Deus vai fazer é a mão que te sustenta Deus vai te sustentar amém Deus vai te abençoar eu vou ter quatro orações sete da manhã e às dezoito que é sagrado aqui no nosso canal e vou ter uma oração três da manhã e ao meio dia vão ser quatro orações no mês de setembro vai ser muito forte o agir de Deus na nossa vida amém meus amados eu quero orar com você agora eu quero unir a minha fé com a sua em o nome de Jesus mas deixa eu passar para você esse testemunho olha que bonito que Deus fez na vida dessa irmã lá do Mato Grosso libertação das drogas olha só que bonito boa noite boa noite pastor Helder eu venho aqui dar o meu testemunho eu fiz a proposta de vinte e dois reais no mês de junho para um amigo muito especial ele estava envolvido com drogas inclusive nesse dia ele tinha sido detido e eu fiz o proposta coloquei os vinte e dois reais orei pedi ao senhor ele foi liberto voltou a trabalhar alugou uma casa pagou o seu aluguel e nesses dois meses nós podemos contemplar a benção do senhor na vida dessa pessoa ele está oitenta por cento curado mas eu creio na promessa do senhor que a benção não vem pela metade a benção vai ser completa e em nome de Jesus esses vinte por cento que falta nós vamos alcançar eu agradeço ao senhor agradeço as suas orações as suas lives que Deus continue te abençoando glória a Deus né que bonito ela sentiu de fazer essa oferta pelo amigo colega e ele foi liberto das drogas e ó vai ser cem por cento Deus não faz nada pela metade ou parcialmente a obra de Deus é completa amém meus amados quero orar com você agora em o nome de Jesus Cristo prepara aí o seu pão o seu o pão com azeite a sua água em o nome de Jesus só outro detalhezinho aqui ó se você ainda não é inscrito aqui no canal se inscreve agora é fácil pra você não perder nada do que vai acontecer aqui do que acontece todos os dias clica aqui ó nesse botão vermelho inscrever-se você clicou ok agora clica nesse sino notificação coloca todas pronto você não vai perder nenhuma oração nem a da manhã nem a da noite facebook seguir clica aí seguir seguir novamente e ver primeiro você não vai perder nada tá bom vamos orar no nome de Jesus querido Deus e amado Pai Criador do céu da terra e de tudo que nela há meu Deus eu estou unindo a minha fé com a fé do teu povo eu peço meu Deus a tua bênção eu peço meu Deus a tua unção eu peço meu Deus a manifestação do seu poder a tua graça a tua glória meu Deus em nome de Jesus Cristo meu Pai vem com a tua unção tirando meu Pai todo o mal meu Deus e trazendo a paz que essa pessoa necessita a paz meu Deus que ela veio buscar nessa oração meu Pai traga meu Deus tranquilidade traga alegria traga salvação saúde e provisão meu Deus é o que eu te peço meu Pai em nome do Pai do Filho do Espírito Santo eu consagro o pão com azeite consagro a água e eu declaro meu Deus a tua bênção amém amém e amém está consagrado o pão com azeite está consagrada a água coma e beba agora em nome de Jesus e seja você muito abençoado agora amém hoje às 18 horas eu volto aqui para trazer uma bênção e amanhã domingo eu quero ver todo mundo na igreja amanhã 9 horas da manhã amanhã ninguém falta na igreja eu estarei ali fazendo as reuniões na nossa sede estadual em Natal e amanhã 9 horas da manhã nós vamos ter uma grande festa ali vai ser bonito não perca por nada tá bom é o encerramento da campanha do mês desse mês de agosto da casa do pai e amanhã é festa em todas as nossas igrejas no Rio Grande do Norte se você não é você frequenta outra igreja amanhã esteja na sua igreja Deus te abençoe em o nome de Jesus não deixe de estar na presença de Deus amém outra coisa que o pastor quer pedir aqui para você Deus falou contigo através dessa oração então curte amém não sai daqui sem curtir em o nome de Jesus escreve aqui nos comentários rosto iluminado coração fortalecido em o nome de Jesus receba essa benção seu pastor vai ficando por aqui manda essa oração para pelo menos sete pessoas não deixe de mandar não envia para sete pessoas em o nome de Jesus um beijo enorme no seu coração e até as 18 horas vamos lá vamos lá